Meu nome é Wagner Ramos, sou funcionário público há 28 anos na Prefeitura de Santos. Iniciei a minha carreira na Prefeitura em 91, trabalhando na fiscalização de obras particulares, junto à Secretaria de Obras. Fiquei durante muitos anos trabalhando nessa área e depois passei a trabalhar diretamente na Zona Noroeste, desde 93, atuando em obras naquela região e daí vim trabalhar no gabinete do prefeito, onde exerço hoje a gestão do programa Nova Entrada de Santos, com essas intervenções de obras que hoje estão acontecendo. Para mim, ser servidor não é só a população, porque, na verdade, a gente serve a si próprio. Eu amo essa cidade e eu não vejo uma outra forma de servir sem executar aquilo que eu gostaria para mim mesmo. A cidade de Santos merece muito mais e eu estou aqui, assim como muitos servidores dessa Prefeitura, dedicados a que isto aconteça, que a cidade de Santos cresça, que ela tenha um grande desenvolvimento e que ela se torne cada dia mais bela para todos nós. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.